Veículo utilizado por muitos, a motocicleta está ganhando um espaço maior entre o público feminino. As mulheres estão comprando mais motos, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Fabricantes de Motos, que mostra que desde 2009, 25% de motos vendidas foram para o público feminino. Em Votuporanga, os números passam dos 50% quando se trata de venda de motos para mulheres. Hoje a gente acredita que 60% de motos vendidas chegam para o público feminino. Antigamente era 30%, 20%. Hoje há meses que representam 60%, 65% do volume de vendas. Gabriela adquiriu uma moto recentemente. Para ela, a economia do modelo é o maior atrativo para a compra. Bom, para mim a moto está sendo o melhor veículo, por ser um veículo econômico, que utiliza pouco espaço, que eu posso estacionar em qualquer lugar e que eu posso me locomover rapidamente. Com o crescente número de mulheres utilizando motos, outro mercado que não é o de passeio começa a absorver o público feminino. É o mercado de trabalho e as mulheres e suas motos. Valdirene trabalha como mototaxista há três anos e diz que a mulher já conquistou o seu espaço entre os mototaxistas, mas diz que já passou por situações perigosas. Já passei, já tentaram me agarrar uma vez, mas eu fui mais eu, né? Fui para cima e saí fora. As mulheres também sabem dos cuidados que devem ter na hora que estão pilotando. Sempre procurei conservar a minha direita, respeitar os limites de velocidade, olhar, prestar muito bem atenção aos faróis e seguir tranquilo. O pessoal respeita a mulher de moto no trânsito? É, a gente tem que sempre ficar naquela direção defensiva, né? Você tem que sempre olhar para você e pelo outro. Mas até agora eu não tive problema.